Olá, o Senac está lançando em Pernambuco o Mediotec, que contempla a formação no ensino médio com habilitação em técnico e informática. Com possibilidade de aulas durante os turnos matutino e vespertino, a ideia é preparar jovens em suas dimensões humana e profissional para os desafios do mundo do trabalho e da vida adulta. O projeto pedagógico e a matriz curricular foram planejados à luz de documentos orientadores, como o Currículo Integrado para o Ensino Médio, Unesco, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o Novo Ensino Médio e as diretrizes do modelo pedagógico Senac, MPS. Durante o período da manhã, os estudantes vivenciarão os conhecimentos obrigatórios do Currículo do Ensino Médio, os componentes do Técnico em Informática, do Programa E, que ensinará a linguagem de programação para as três séries, e do Projeto de Vida, que visa incentivar os discentes a encontrar relevância, sentido e propósito no processo de aprendizado. Um diferencial na formação profissional são as certificações intermediárias. Após a conclusão de cada ano, os alunos receberão uma certificação de qualificação profissional que permitirá a atuação no mercado de trabalho.